Jogos que fazem de tudo pra te irritar. Em GTA V, numa das missões secundárias, você precisa coletar 30 pedaços de submarino espalhados pelo oceano. E é uma missão muito difícil que demora uma eternidade, mesmo olhando a localização de cada uma na internet. E como recompensa por ter gastado horas da sua vida pra completar essa missão secundária, você recebe míseros 10 dólares no jogo. Borderlands 2 tem a arma que faz o barulho mais irritante de todos. A submetralhadora Bane é uma das mais poderosas do jogo. Só que o problema é que toda vez que você atira com ela... E o pior é que o barulho não para nem tirando os sons do jogo. Em Lisa the Painful, você encontra uma montanha com uma corda e uma placa dizendo que tem uma coisa muito importante no topo. Se você tiver paciência e resolver gastar um bom tempo subindo, você encontra isso aqui. AAAAAAAA!